Bom, não há racismo, e eu aqui vou discutir este conceito do ponto de vista científico, o racismo não existe de negros para brancos. Um negro não tem o privilégio, nem tem todo o poder cultural, económico e político para oprimir um branco como tem um branco para oprimir um negro. 19 anos após o fim do apartheid, o racismo faz a sua reentrada passo a passo na África do Sul, pela porta oposta àquela, por onde saiu. Neste bairro de lata, dos arredores de Joanesburgo, vivem 300 pessoas, todas brancas. Sem eletricidade nem água corrente, os habitantes de Coronation Park atribuem a sua miséria à crise, mas também à discriminação positiva imposta no país. Lamento dizê-lo porque isto é racista, mas eu não sou racista, mas os negros estão em primeiro lugar, depois vêm os brancos, e mesmo brancos com elevadas qualificações não conseguem um lugar de responsabilidade na África do Sul. De facto, na África do Sul, em nome da emancipação económica dos negros, estes são prioritários no acesso aos empregos, mesmo que tenham menos qualificações do que os brancos que aspirem ao mesmo posto. O apartheid foi um problema, mas a verdade é que este é o único país do mundo onde a maioria tem direito à discriminação positiva. A discriminação positiva existe na América e em muitos outros lados, mas este é o único país onde ela se aplica à maioria. Os africanos, isto é, os brancos sul-africanos, são cerca de 4 milhões, num país de 50 milhões de habitantes. Estima-se que cerca de 450 mil brancos vivam hoje em barros de lata e em condições de pobreza extrema na África do Sul. Estima-se que cerca de 450 mil brancos vivam hoje em dia.